No vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês a resenha da nova base da Quindis Berenice, base aqua hidratante, uma base que já apareceu por aqui há cerca de um mês, quando eu testei pela primeira vez, e perguntei se vocês queriam resenha exclusiva, e muitas de vocês falaram que sim. Depois da base da Quindis Berenice, já apareceu por aqui também primeiras impressões da base aqua da Eudora, e também a base fresh da Intense de Boticário. Comentei com vocês que traria resenha sobre cada uma delas e comparação. Então fiquem ligados que vai sair vídeo em sequência de cada uma, pois eu trago comparando sobre o que eu achei entre uma e outra, já que sempre vem aquela dúvida à mente por fazerem parte do mesmo grupo. E depois daquela fase de base smart, agora chegou a fase de base hidratante, finalmente, né? Porque não é todo mundo que gosta de uma base muito seca, muito opaca. Temos entre nós vários tipos de pele. E daí que a Quindis Berenice vem com essa proposta de base hidratante, diz que é para todos os tipos de pele, que promete um look natural, saudável e com glow. E ainda conta na sua formulação uma alta concentração de água, o qual diz que cuida da pele ao longo do dia. Sobre a sua performance, diz que tem cobertura leve à média, tem textura veludada super agradável que não acumula, não marca e nem craquela. Algo bem interessante é que informa que tem ativos que estimulam a produção natural de ácido hialurônico pela pele, prevenindo assim o envelhecimento da pele. Além de tudo isso, não possui fragrância e é uma base vegana. Então essa bonita nos informa que é uma base que age também tratando a pele. A embalagem dela já vem com essa nova roupagem, com esse novo look. Assim como todos os produtos da Quindis Berenice, algo que eu confesso para vocês que achei muito confuso, principalmente na hora de escolher. Principalmente para quem usava e se baseava pelos produtos antigos. Enfim, achei que ficou muito confuso tudo igual. A embalagem dela de bisnaguinha vem 30ml de produto. Para sair o produto é assim. Aqui a gente já consegue conferir a tonalidade e essa linha de bases conta com 20 opções de cores. Achei bem ok. E a cor que eu escolhi deu super certo no meu tom de pele. Comprei a 03Q, 03 Quente. Esse tom aqui ficou perfeito, ficou bem bonito, bem próximo do meu tom real. O valor dela é R$ 59,90. Um valor que ao meu ver é um valor um pouco salgado, mas pelo que já deu para analisar, quem disse Berenice não baixa muito os valores. Já tem um tempo que eu comento sobre isso. E até então é o padrão da marca, vem nessa pegada um pouquinho mais salgada. Outro ponto que eu comentei com vocês, assim que comprei, foi a leveza da embalagem. Eu achei até que ela tinha vindo desfalcada com um vão, porque vinha um buraco assim, um vão muito grande. Assim como uma grande leveza ao pegar a embalagem por ser nova. Só que recebi um kit, um press kit da marca, com três tonalidades dessa base. E vi que todas estavam do mesmo jeito, ó. Com esse vãozinho assim, com essa leveza. Então, diante disso, acredito que seja algum componente, alguma coisa na sua composição que a deixe mais suave, mais leve. E as cores que eles enviaram foram a 03 Fria, 02 Quente e 01 New. Apliquei aqui todas as cores que eu tenho em mãos. A começar pela cor que eu comprei inicialmente, que eu comecei a usar, que é a 03 Quente. Ela tem um fundo amarelado. Ao lado tem a 03 Fria, que eu também gostei. Eu achei que ficou bem no tom da minha pele. Ao lado tem a 02 Quente, também com fundo amareladinho. E ao fim tem a 01 Neutro. Pra minha pele já ficou um tom bem acinzentado, né? A textura dela é mais pra cremosa, só que é um cremosa mais suave. Opa! E gostosa de espalhar. Tem uma cremosidade que lembra um serum, que lembra um... Tem um toque aveludado, cremoso, bem gostoso. Minha pele está limpa. E já vou começar fazendo a aplicação aqui, pra compartilhar com vocês. Tô aproveitando o que tem aqui na minha mão. Essa aqui é a 03 Quente. É a quantidade razoável. Vou começar espalhando com a esponjinha. Essa aqui já virou oficial de resenha, a da Macrylan. Não suga tanto produto. E daí que espalha super rápido. Ela atinge uma cobertura muito legal, que realmente vai, como ela disse, de leve à média. Deixa eu aproximar mais aqui. Viço de pele hidratada é bem perceptível. Vou espalhar aqui por cima também. A sensação ao estar aplicando, assim, não dá nem pra sentir direito, porque a aplicação é bem rápida, assim. Ela espalha rápido. Eu sinto algo leve. Uma das coisas que mais causa desconforto em base hidratante é o fato de você sentir a base na pele. Você sentir aquela coisa um pouquinho mais pesadinha. Porque bem ou mal, a textura acaba ficando um pouco mais encorpada. Isso é algo que dá pra sentir um pouco na base hidratante da Tract. Ela é mais pesada, de fato. Ela é mais hidratante do que essa proposta da que disse Berenice. Certamente devido a sua composição, a base de água. Fui atender o telefone, fiquei aguardando alguns minutos e retornei agora. Tá até suando o bigodinho. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá calor. Visualmente, ela passa esse aspecto meio viçoso, brilhoso, assim, de hidratação. Mesmo tendo esse acabamento, a sensação na pele não é de algo pesado, de algo muito hidratante, assim. Todas as vezes que eu usei, eu não tive a sensação de estar com uma base hidratante. Pois, de fato, eu sinto ela confortável. Visualmente, os poros ficam bem... O aspecto de pele é veludada, sabe? Como se ela minimizasse a aparência deles. Eu tenho essa sensação quando uso, principalmente visualmente, ao olhar em fotos, vídeos. Ela dá uma leve acumulada, aqui ó, vocês estão vendo. Aqui ó, mas é algo assim, mínimo. E que também eu não poderia fugir disso, porque a minha pele tem linhas. Inclusive, ela não marca tanto. De fato, ela não deixa craquelenta. Ela não oxida. Eu diria que ela se adapta em contato com a pele. Ela dá aquela leve neutralizada, mas não a ponto de oxidar. Aqui tá com uma claridade. Vou botar a mão assim, só pra não interferir. Dá uma boa uniformizada. Minimiza algumas manchinhas. Sem tirar a realidade da sua pele. Sem aparentar que você está com base. Essa é a sensação que eu tenho. Mantendo esse viço bem bonito. Sem pesar, sem transparecer algo oleoso. E o toque também é bem confortável. Agora, desse lado, só pra vocês conferirem quanto a comparação de cor. Eu vou aplicar a 03 Fria. Lembrando que minha pele tá limpa. Pra não ter nenhuma alteração na performance do produto. Até porque, obviamente, se aplicasse o hidratante, ia deixar mais hidratada ainda. O ideal é mostrar pra vocês a real do aspecto do produto, sem interferência de ouro. Enquanto eu aguardava a base se assentar melhor na pele, secar um pouco mais. Filmei cada lado de uma cor de base, como tá aqui no momento. Pra vocês verem a diferença, se há alguma diferença. A única diferença que eu vejo é que o lado onde eu apliquei a 3Q, que é a 3 quente. É mais iluminado, assim. É um pouco mais claro. Já a 3 Fria fica quase que exatamente mais pro tom da minha pele. Ó, tô aqui com um morrifadorzinho de água. Deixa eu afastar aqui o microfone aqui, né? Vocês sabem que na vida, no dia a dia, ninguém vai fazer isso. Isso é só um teste. Eita, minha lente. Quando eu entra água incomoda. Enfim, isso é só um teste bloguístico. Pra que vejam a atuação da água. Pra ver se ela não desmancha. Não, gente. Eu vou precisar secar aqui, senão eu vou ficar cega. Vocês vejam se a base é resistente à água. Se a base escorre com facilidade. Se ela desmancha com facilidade. E quanto a isso, acho que vocês já estão vendo. Ela tá escorrendo aqui, branquinha. Ai, gente. Começou a coçar o olho. Pronto. Acho que dessa vez eu taquei muita água. Ai, bora lá. Mais uma vez. Vou tentar. Vocês valorizem esse vídeo, hein? Vocês deem like, hein? Porque olha a sofrência aqui. Hoje tá difícil. Acho que eu taquei muita água. Ó, passar o dedo aqui. Não desmancha. Não sai no dedo. A base de água se comporta super bem. A base não desmancha. E era pra eu ter feito o teste do papel antes. Esqueci. Fui na empolgação da água. Vou aplicar com o pincel. Pra quem prefere a aplicação com pincel. E eu aproveito pra fazer o teste da transferência com papel. Ó. Por mais que ela não tenha cobertura muito pesada. Mas olha o quanto ela cobre. Vamos agora a aplicação com pincel. Tô aqui com o F88 da Sigma. Vou aplicar essa mesma aqui pra ficar por igual. Pronto. Agora acho que a iluminação está mais próxima. A cobertura ficou um pouquinho maior. Pronto. Espalha bem rápido. Ah, eu não falei de fragrância. Mas tem um cheirinho assim de plástico. Um cheirinho de química. Por esse lado já estar seco. Já ter assentado. Provavelmente vai aparentar que esse lado aqui tem mais cobertura. Ou tá mais claro. Mas já já se assenta assim. Tudo se igual. De início dá uma leve riscada. Mas depois a gente vai polindo. E tira a marcação. Espalha bem rápido e fácil. Assim como com esponjinha. Porque no meu nariz não tá se assentando muito bem. Com o pincel. Tá até meio vermelho, né? Meu nariz costuma ter mais oleosidade. Mais lustroso. E aí eu prefiro fazer essa área aqui com a esponjinha. Olha como ela fica mais igualadinha. Peguei o papelzinho aqui. Fazer o teste da transferência desse lado com a esponjinha que já tá seco. Há um tempo. Pressionar bem. Olha o papel gruda. Porém, nada de base. Agora eu vou pra essa parte do nariz aqui. Que costuma ter um pouco mais de oleosidade. Aí já transfere um pouco mais. Principalmente por estar suando. Aí transfere um pouco mais. Independente de qualquer coisa. É esperada uma transferência. Seja leve ou pesada. Já que se trata de uma base hidratante. Essa aqui eu considero até que tem pouca transferência. Eu indico, sei lá, com pó. Num belo dia. Me maquiando pra sair. Ouvindo o Alan falar. Apliquei o hidratante pré-make da Nivea. Em seguida a base daqui de Siberenice. Uma make bem basiquinha pra sair. Resolver coisas. Enfim. Botar também o teste da base na pista. Mais uma vez. E daí que eu só apliquei a base. Depois um blushzinho. Um iluminador. Batom e máscara pra cílios. Não selei com pó. Apliquei só esses produtinhos. Que bem dia a dia. Ficou com esse aspecto aqui. Uniforme, natural. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado. Depois de horas com ela na pista. 10 e 8 agora. E minha pele tá assim. Praticamente sem make nessa zona T. Natural. A pele se mantém com aspecto de pele com leve vício. Apesar de estar com o iluminador. Um aspecto bonito. Não tá com um aspecto assim meio ressecado. Meio desgastado. Apesar de sim, tá cansada. Horas de maquiagem. Nariz praticamente sem nada. Aqui ó. Na área do russo também. Pra mim tá dentro do esperado. É uma base de cobertura mais leve. Não promete cobertura alta. Tem essa pegada mais hidratante. Já tinha testado e visto quanto essa performance dela atuou bem dentro das suas propostas. Pele finalizada. Voltei aqui com um pouquinho de contorno. Lip tint. Máscara pra cílios. Não adicionei corretivo nem pó. Pra que vocês vejam a atuação só com a base. Analisando todos os pontos e promessas. E até esse quesito de hidratação e tratamento. Eu indicaria essa base. Especificamente pra quem tem pele seca. Pra quem tem pele madura. Já que ela tem uma textura e acabamento bem confortável. Traz uma luminância à pele. E não marca e nem acumula tanto. Me conta aqui o que você achou dessa base. Se você já testou, compartilha com a gente sua opinião. É sempre importante saber a experiência. Não só na minha pele, mas de vocês também. Que assim a gente tem essa troca de análise. Se você gostou do vídeo, não se esqueça. Deixa aqui seu gostei. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem ligadas aí que vai ter comparação. Vai sair tudo o mais rápido possível pra vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.